Bom, estamos começando nossa subida no Castelo de Cinta. Está chovendo, mas vamos lá, Pé. Chovendo é mais gostoso. Vamos beber uma água. Muita gente sobe a pé do castelo. Tem gente que fala que demora uma hora e meia, que é longe. Porque para os portugueses tudo aqui é longe, né? Eu sou acostumado a andar mais de três, quatro horas a pé. Olha que lindo. Muito bonito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.